O trabalho que você estava buscando não deu certo, e você ficou desanimado, continue crendo. O contrato que você tinha certeza que você ia fechar, chegou na hora, deu tudo errado, continue crendo. Continue crendo. O dinheiro que você tinha certeza que ia receber, chegou na hora, não saiu, continue crendo. Foi isso que Jesus disse àquele homem, não temas, continue crendo.